É nova luz, vem de Jesus Cristo Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo Olá amigos, muita paz e muita luz para todos Nós estamos iniciando o programa O Espírita no Mundo Pela TV Nova Luz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Pela Rede Amigo Espírita e pela Web Rádio Portal da Luz Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência E que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte E do Grupo Espírita Eurípides Barçanulfo O Recanto da Prece Porque essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia Há dois mil anos, Jesus viveu entre nós Exemplificou, vivenciou situações onde a sua postura As suas falas, as suas opções e atitudes Serviram de modelo para as conquistas que nós temos hoje na atualidade O desenvolvimento intelectual e tecnológico modificou o cenário mundial Mas os conflitos existenciais, inter-existenciais Todos eles, eles acabam nos deixando a certeza De que nós estamos num mundo de provas e expiações Que continuam a visitar os nossos corações As antigas tristezas No dizer do poeta Jesus, tanto tempo já se passou E ainda estamos aqui A repetir velhas lições Qual será, nesse momento A avaliação de Jesus Sobre a fase atual Que nós estamos passando Como estamos respondendo ao chamado evolutivo Ao chamado do Cristo, de Deus Quais são os principais desafios para a vida na Terra Na atualidade? Você já pensou qual a passagem da vida de Jesus Que serviria como exemplo mais marcante Para o momento atual da sua vida? Ligue e participe Dê a sua opinião Porque está no ar O Espírita no Mundo No programa de hoje Nós vamos falar sobre A vinda de Jesus à Terra E para tratar deste assunto Nós convidamos Roberto Dutra Ele é expositor e trabalhador espírita Seja bem-vindo Roberto Obrigado Yasmin Obrigado aos nossos amigos Que estão nas ondas da Rádio Rio de Janeiro Da TV Nova Luz É um prazer muito grande De ser recebido por tanto carinho Como somos recebidos aqui sempre Olha, nós estamos muito felizes Eu também Tenho certeza que nós vamos bater um papo muito gostoso Levando o conteúdo da doutrina espírita Para todos os corações Gente, mas nós temos um grande presente hoje aqui conosco também Porque está aqui o senhor Vitor Mora Direto de Portugal pelo Skype Ele é presidente da Federação Espírita Portuguesa Senhor Vitor, que alegria tê-lo aqui conosco Para nós é uma satisfação Podermos participar deste programa Contribuindo para a divulgação da nossa doutrina Para falar sobre Jesus É sem dúvida uma satisfação para nós Queremos agradecer esta oportunidade que nos é dada E saudar a todos vocês aí no estúdio A todos os ouvintes A todos os nossos companheiros Pedindo a Jesus que nos ilumine Olha que beleza Eu estou muito emocionada, senhor Vitor Porque nós temos relações tão afetivas com Portugal Nós temos relações tão afetivas com a Federação Com o Movimento Espírita Português Que para nós é uma alegria Mas hoje então nós vamos falar De Jesus Se aproxima o momento Que é o momento do Natal E formalmente se estabeleceu no mundo inteiro Comemorarmos a vinda de Jesus O seu nascimento No dia 25 de dezembro Então Como nós pensamos mais em Jesus Como nós pensamos e projetamos Estar com os nossos familiares Parece que se abrem clareiras Vibratórias Energéticas Que possibilitam aos espíritos luminosos Virem com mais força Que possa nos ajudar nas nossas atribulações diárias E aí eu pergunto para o meu amigo Parece que está um cheirinho de Natal no ar Não está não? É verdade É um momento muito emocionante Para a humanidade inteira E inclusive acho que também para nós espíritas Porque é o momento que a humanidade Você falou em clareira Eu acho que é isso São pequenos focos de luz Que vão se acendendo Há um cheiro de caridade De perdão E nós temos que aproveitar esse momento Para expandirmos o nosso amor Porque a luta continua não só em dezembro Mas o ano todo Que nós possamos lembrar dos momentos de dezembro No ano todo Que nós possamos fazer o Natal o ano inteiro Isso Não é verdade? Senhor Vitor Qual o significado do Natal para os portugueses? Prende-se ainda muito à tradição Principalmente à tradição católica E é uma festa de família sem dúvida É uma época em que nós sentimos Essa vibração da oração e da prece Que voluntária e involuntariamente se faz Porque quando nós sentimos o nosso carinho E o nosso afeto por alguém Isso é uma prece E essa situação é a situação que se vive nesta época Vivenciando essa fraternidade Nós contribuímos certamente para um ambiente melhor Para nos afinizarmos mais com os nossos amigos espirituais Nos ajudam e nos orientam No caminho da verdade No caminho da luz Muito bom E aí eu pergunto para o Roberto Dutra Quem é Jesus? Nossa, que pergunta mais profunda, Yasmin Porque os nossos irmãos evangélicos chamam de salvador Alguns companheiros chamam de médico Outros chamam de mestre E eu fico com o irmão maior Aquele que pega na nossa mão E nos leva e indica Olha só, faça o que eu faço Tem uma passagem, que é a primeira passagem Milagre entre parênteses de Jesus Sua primeira proeza Que são as bodas de Caná E Maria num instante fala Olhe para Jesus E faça o que ele diz Então Jesus para mim É o exemplo a ser seguido O irmão maior Muito bom E qual a ideia de Jesus? Quem é Jesus, senhor Vitor? Para nós, Jesus é o nosso amigo incondicional De todos os momentos Que nos deixou as grandes lições do amor E que nos deixou nos seus códigos Os ensinamentos Para que nós sejamos felizes É sem dúvida O médico das almas Como o Dutra dizia É médico sim Mas é o médico das almas É o médico que nos conforta Que nos consola E que nos orienta Assim nós o queiramos Mas é sem dúvida O nosso amigo incondicional De todos os momentos O nosso mestre E eu estava aqui me lembrando Que no livro dos espíritos Na pergunta 625 Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade Qual o modelo e guia Que Deus deu ao homem Para lhe servir de orientação? E aí a resposta é a mais curta Que nós temos no livro dos espíritos Porque os espíritos falam Jesus Então nós vemos que Jesus É aquele guia Aquele modelo Inspirador Para as nossas decisões Os seus ensinamentos Em realidade São orientações Para que sejamos Verdadeiramente felizes E nos integremos Nesse conceito cósmico Nas leis divinas Agora Dutra O que Jesus deve estar pensando Sobre o momento atual Que nós estamos passando no planeta? Você consegue projetar isso? Olha, é uma pergunta Outra pergunta Que é uma pegadinha É uma pegadinha Essa aí Mas acredito que Jesus Nos conhece profundamente A cada um dos bilhões e bilhões Jesus esteve aqui Desde o início É co-criador Ele ajudou na formação da terra Ele ajudou na formação da terra Dos céus, das águas, dos mares E acredito que ele saiba E acredito que ele saiba Exatamente o que está se passando E saiba exatamente O que nós devemos fazer E continua trabalhando Incessantemente Diariamente Com todos nós Trabalhando o nosso coração Eu acho que ele está Num momento assim De expectativa Eu vejo que o mundo Hoje Jesus Como o Divaldo tem falado Esse momento de transição Se assemelha a um quarto Um quarto em que a gente vai pintar E tira tudo do lugar E fica uma bagunça Em dezembro Normalmente as pessoas fazem reformas Mas fica uma bagunça Cama pra lá Se perdem muitas coisas Às vezes acontece a pintura Depois há mais sujeira ainda Porque respinga A tinta em todos os lugares E aí começa Aquele momento Que a gente pega O panozinho Vai tirando As sujeirinhas Varre tudo Passa o pano E coloca tudo no lugar Então Esse momento está chegando Estamos nesse momento De verdadeiras transformações Que mexem Intimamente com todos nós Mas está chegando lá Acho que a terra nunca falou Tanto de Jesus Tantos templos Tantas casas espíritas Tantas campanhas do bem Só que o bem é silencioso E não aparece nas manchetes Dos jornais Enquanto que o mal faz barulho É muito mais fácil Você vender uma manchete Jornal Morreram tantos Atropelaram tantos E em vez de colocar Numa manchete Não vai vender nada Casa espírita consegue Uma coisa boa Então Jesus está numa grande expectativa E torcendo por nós Trabalhando conosco Acredito nisso E aí eu vou perguntar Para o senhor Vitor Se a mensagem do Cristo Está esquecida E como está O trabalho Do movimento espírita Nesse afã De divulgação Dessa mensagem de Jesus Renascida no Espiritismo A mensagem de Jesus Nós não podemos admitir Que esteja esquecida Só que hoje Como o Doutor falou também Quer dizer Dá-se muito mais realce Às coisas menos boas Da vida Porque vendem na mídia Do que às coisas boas Não conseguimos encontrar notícias Quando Alguém faz algo de bem Mas O contrário É permanente E nós temos um bocado de culpa Porque alimentamos Alimentamos essa fonte Que é a má notícia Nós temos que modificar A nossa atitude Selecionar Aqueles que nos trazem As boas notícias Selecionar Aqueles que nos ajudam A estar de acordo Com os nossos princípios Jesus está presente Conosco a cada momento E nós acreditamos Que Através Das diversas Correntes religiosas Tantos São aqueles que são cristãos Logicamente Que não Estamos a falar De espiritismo Mas estamos a falar De cristãos Aqueles que seguem Ou que conhecem Os ensinamentos do Cristo Logicamente Que Seguir conscientemente Os ensinamentos do Cristo Traz-nos outra Responsabilidade Mas as pessoas Cada vez mais Estão despertas Cada vez mais Acham Que é necessário Uma resposta Que nos Ligue À religiosidade À moralidade E A cada ponto Nós vamos tendo conquistas Nós vamos encontrando Que Jesus Começa a ser Mais recordado Mas os tempos São de transição Os tempos São de transição E aí Nós compreendemos Que determinadas Atribulações Que se passam Fazem parte Do momento De limpeza Fazem parte Do momento Da nova era Da era nova Que se aproxima Em que é necessário Limpar E é nesse processo Que nós estamos Mas temos que ser pacientes Temos que ser Benevolentes No sentido De poder Continuar Nessa Esperança Que A mudança Está aí E que nós Neste ciclo De mudança Teremos oportunidade De conhecer Se não nesta Nesta reencarnações Já um planeta Com mais harmonia Com mais paz Nessa regeneração Que nós esperamos E Jesus está connosco Incondicionalmente É, o senhor Vitor Falou de uma maneira Muito linda A respeito A esse momento Atual Eu pergunto Quais são os maiores Desafios Dutra Na sua opinião Que esse momento Traz para nós Para nós espíritas É necessário Já aproveitando O nosso companheiro Lá de Portugal Falando Seria uma mudança De atitude E pensamento O primeiro Local Que nós Temos que mexer É a nossa mente Porque nós Não podemos Nos permitir Ir na onda Do pessimismo Dizer que está Tudo errado Por exemplo Uma roda De amigos Vamos falar mal Do político A gente fica lá Ouvindo E colocando lá Nossos pensamentos A serviço Dessa Paleticência Nós temos Nós temos que nos policiar Enquanto nós Fizermos isso Temos A certeza Que os bons espíritos Vêm E nos auxiliam Para passar Por essas lutas Por essas tarefas Que vêm E são desafios Grandes Como você falou Mas começa tudo Aqui dentro Mudar o nosso pensamento Mudar a nossa atitude Está na hora De nós No nosso movimento Espírita Nosso movimento Cristão Darmos assim Olha Estamos aqui Não concordamos Com nada Que está acontecendo E vamos vibrar No amor Vamos fazer Coisas boas E vamos projetar E realizar Realizar esse reino De bem-aventuranças Que Jesus deixou Para nós Há mais de dois mil anos Depende do nosso pensamento Da nossa atitude Senhor Vitor Aqui no Brasil Nós estamos passando Por momentos tormentosos De grandes desafios Mas nós sabemos também Que na Europa Como um todo Esses desafios Também existem Cada local Com seus desafios Próprios Mas também As dificuldades Educativas Nos fale um pouco Sobre esse momento Na Europa E em Portugal Nós não podemos Apontar o Brasil Ou Portugal Ou qualquer país Do mundo Como um problema Local Ou momentâneo Temos um problema Global Um problema Global Que na realidade É resultante Da nossa Falta de educação Da nossa falta De conhecimento Quando nós Tivemos a preocupação De nos conhecermos E de renovar As nossas atitudes De mudar As nossas atitudes Não queremos mudar O mundo Mas mudarmos A nós mesmos Nós vamos ter Com certeza A oportunidade De olhar para o próximo De uma maneira diferente Compreendê-lo De uma maneira diferente Então O grande desafio Que nos encara É a educação É conseguir chegar Mais além Educando as pessoas Para que elas Se tornem cada vez Mais conscientes Logicamente Que nós Sabemos E o que se passa Neste ou naquele país Sem citar nomes São resultado Da nossa deseducação Da nossa falta De respeito Quando eu respeitar O meu próximo Eu não quero comprar Ninguém Mas eu também Não me vendo E isto chama-se Corrupção Quando eu não Corromper Não haverá corruptos Mas enquanto eu for Corromper alguém Eu serei um corrupto Também E terei a promover A corrupção Portanto É fundamental Que nós mudemos De atitude Que nós saibamos Que é necessário Para primeiro que tudo Que somos responsáveis Pelas nossas atitudes E que é preciso mudar Que temos que ser nós A mudar Com certeza Que não vamos endireitar O mundo Mas vamos nos endireitar A nós Então mudemos de atitude Eduquemo-nos E podemos contribuir Assim Para um mundo melhor Mais harmonioso Logicamente As dificuldades Fazem parte Da nossa situação Evolutiva Mas um dia Nós iremos vencermos Mas para isso Teremos que fazer A nossa parte E Jesus diz Nos ajuda E o céu te ajudará Mas também É preciso que nós Tenhamos consciência Que nós temos que nos ajudar Nós temos que fazer Aquilo que nos compete E essa Essa parte É a nossa transformação É a nossa mudança Mudança de atitudes Renovar as nossas atitudes Que bom É o tema Do nosso congresso Renovar atitudes Olha mas que beleza E nós vamos falar Daqui a pouco Do movimento espírita De Portugal Do congresso mundial Que vai acontecer lá Em 2016 E para o qual Eu tenho certeza Estamos todos convidados Mas eu queria falar De uma participação aqui Que linda De Pierre Cabral Ele está em Florianópolis Ele diz assim Olá Moro em Florianópolis E estou muito feliz Em assistir ao vivo Este excelente programa Que traz muita luz Em nossa vida Parabéns Yasmin Madeira Tela excelente apresentadora E expositora espírita Que você é E deixo um grande abraço Obrigada meu querido Eu fico emocionada Não sou nada disso não Nós somos todos irmãos Queridos Que estamos trabalhando Inclusive Numa atitude De olharmos Para nós mesmos Né senhor Victor Para ver aquilo Que nós precisamos melhorar Porque é como O senhor Victor Acaba de falar A gente pensa muito Na mudança do mundo Mas nós temos que começar Por nós mesmos Em nosso processo educativo Não é verdade? É verdade Começa tudo por nós Nós queremos mudar o mundo Mas precisamos mudar A nós mesmos Aliás O começo de tudo está aí Vamos nos mudar Para começar a mudar o mundo Olha Fale senhor Victor Agostinho de Hipona Mandava-nos fazer O nosso exame de consciência Isso Verdade Não nos esqueçamos É importante fazer O nosso exame de consciência Sigamos os ensinamentos Daqueles Que nos trouxeram Os grandes auxílios Jesus trouxe-nos Os grandes auxílios Estudemos Conheçamos o seu evangelho E com certeza Que nós vamos ser diferentes Olha que beleza Então nós precisamos Dar uma parada Estamos no final do ano Vamos buscar O evangelho de Jesus Começar a lê-lo Diariamente Refletir sobre os ensinamentos Que ele nos traz Para as escolhas Que nós vamos fazendo Na nossa vida Jesus é atual? Muito Aliás Jesus é o futuro também Não é? Não é só o atual Nós falamos das bodas de Caná Que eu amo aquela passagem Aliás Jesus tem muitas passagens Muito bonitas Mas Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vai ao pai Senão por mim Está aí Todo o sentido da vida Temos que seguir a Jesus Mas não seguindo Seguindo Jesus Só dizendo Jesus é o meu salvador E tal Nós temos que seguir Os exemplos de Jesus Que Jesus fazia Fazia nas determinadas situações Nas lutas que hoje atravessamos Há muito tempo Há muito tempo atrás Alguém falou Que é fazer o certo Imagine o que Jesus faria Se estivesse no seu lugar É por aí Muito bem Gente, olha só Nós vamos fazer agora Um rápido intervalo Mas fique conosco Porque na volta Roberto Dutra E o senhor Vitor Mora Vão responder as suas perguntas E também o senhor Vitor vai falar Do movimento Espírita Português Da Federação Espírita De Portugal E também vai nos falar Desse congresso Que vai acontecer Ano que vem E para o qual Todos estamos convidados Acompanhe agora O musical Há dois mil anos Com Eduardo Barreto E nós voltamos já já Jesus Tanto tempo Já se passou E ainda estamos aqui A repetir Velhas lições Em nosso olhar A mesma dor Jesus Hoje ainda no monte Estás Esperando por nós E a tua voz Ainda está No ar No ar Perfuma A imensidade Mestre Divino Acende em nós A imensidade A imensidade Do teu Sublime amor Jesus Nossos passos Ainda estão Dois mil anos atrás Ainda não sabemos Onde e o que fazer De ti De ti Mestre Divino Nos ensina a viver Em ti Em ti Encontrar A paz A paz A eterna Paz A e o que fazer A e a terra O lançamento do clube de arte Para o mês de dezembro É o kit da revista Espiritismo Kids Com dois exemplares Mais a revista Cultura Espírita Espiritismo Kids É uma publicação mensal É a doutrina espírita Em linguagem fácil e envolvente Tem histórias em quadrinhos Jogos Passatempos Infográficos E muito mais Este é mais um lindo presente Do clube de arte Para o seu coração Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 Ou acesse clubedearte.org.br Clube de arte Arte espírita A serviço do bem Faça parte da família Clube de arte Você vai receber Mensalmente DVDs e CDs Com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas Da coleção Encontro com Jesus Entrevistas Sobre temas atuais Documentários E muito mais Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 Ou acesse clubedearte.org.br Clube de arte Clube de arte A arte espírita A serviço do bem Amigos queridos Nós estamos de volta Eu estou entrevistando Roberto Dutra Do movimento espírita Aqui do Rio de Janeiro Este trabalhador Expositor espírita Estou entrevistando O senhor Vitor Mora Que é presidente Da federação espírita De Portugal E eu estou muito feliz Eu e o Dutra Aqui Não é Dutra De estarmos conhecendo Vamos ter oportunidade Agora De conhecer um pouco melhor O movimento espírita português E eu vou perguntar isso Para o senhor Vitor Senhor Vitor Nos fale sobre esse movimento espírita Tão amado Tão querido Que é o movimento espírita português Nós estamos em festa No próximo ano 2016 A Federação Espírita Portuguesa E portanto o movimento espírita português Completa 90 anos Tivemos a nossa fundação da federação No dia 26 de maio de 1926 Portanto O ano de 2016 Será para nós Os 90 anos da federação Mas o movimento espírita português Começou muito antes De 1926 Aliás Foi em 1925 Quando se realizou Um congresso em Portugal Que se resolveu Fazer a Federação Espírita Portuguesa Porque a Federação Espírita Portuguesa Não existia Mas o movimento sim Tanto que Quando se fez o movimento O congresso espírita em Lisboa Em 1925 Já na região sul do país Pela união espírita do Algarve Que já existia Uma união espírita do Algarve Tinham sido produzidos Quatro congressos Quatro congressos Digamos que o congresso nacional O primeiro grande congresso nacional Foi o quinto congresso A nível nacional Que nós conhecemos E esses quatro congressos Logicamente que antecedem E vamos reportando Ao final do século XIX Portanto O início do movimento espírita O movimento espírita O conhecimento Do espiritismo em Portugal Foi pouco tempo depois Da publicação do livro Dos espíritos Porque havia um grande intercâmbio Entre Lisboa e Paris E havia as pessoas Com algum conhecimento Com alguma As pessoas literárias Tinha uma ligação muito forte Da Paris E então o conheciam E divulgavam E difundiam E criou-se assim Um movimento espírita Esse movimento Vem culminar Na realidade Com a concretização Da Federação Espírita Portuguesa Em 1926 E quando nós chegamos Em 1932 Temos registros De mais de 850 centros E grupos espíritas Em Portugal Devidamente associados À Federação Espírita Portuguesa E isto continua Mas entretanto Há também alguns desaios Algumas coisas E depois Não nos podemos esquecer Dos conflitos bélicos Que houve na Europa E cai um pouco O movimento Mas sempre pujante Sempre forte O movimento espírita Em Portugal Até que depois Com a implantação Do Estado Novo Aquele Estado Que teve uma atitude Menos democrática Acabou por ser Proibido Toda a atividade Espírita em Portugal Portanto Foi proibida A liberdade de culto E de religião E de reunião Portanto Nós não nos podíamos reunir E as instalações Da Federação Espírita Portuguesa Foram encerradas Houve todo um processo Aqui até Abril de 74 Quando foi Irradiado Portanto Esse Governo Ditatorial Que nós tivemos Começou a abrir-se E a reorganizar-se Novamente O movimento espírita Em Portugal E assim foi Portanto A Federação Reativou As suas atividades Reorganizou-se Do zero Porque não havia Praticamente nada Aliás Nós tivemos Poucas Poucas entidades Espíritas A manter A sua atividade E de alguma maneira Disfarçadas Foi o caso Por exemplo Da Associação Espírita De Lagos Que continuou Sempre com a porta aberta Porque havia Algumas Patentes Do exército Que faziam parte Da associação E então Aquilo continuou aberto Perdão E candidato Associação Houve algumas Associações Com a parte Da psicologia E para psicologia E conseguiram manter-se Durante esses anos Depois Da revolução De abril Em 74 Houve toda uma Reorganização Reorganização Da federação E tem crescido Permanentemente E hoje Nós temos Um determinado número De centros E associações Sauderadas E temos um número Imenso Também De associações Novo-deradas E podemos dizer Que neste momento Portugal Já tem Mais de 300 Grupos espíritas A funcionar regularmente Logicamente Com uma dimensão Alguns mais pequenos Outros maiores Mas temos Casas grandes Grandes Para a nossa dimensão Também temos grupos Pequenos Mas o movimento Continua E cada dia Vão surgindo Novos centros Novos grupos Novas associações Que vão Tendo a preocupação De divulgar A doutrina espírita Portanto Trazer o consolo A todos os necessitados O movimento espírita Em Portugal Está bem Está estabilizado E vamos lutando Vamos vencendo Mas é preciso Estar atentos E trabalhar O trabalho é indispensável A divulgação Da doutrina É fundamental E essa tem sido A nossa preocupação Para que consigamos Levar os testemunhos Da doutrina Mais além E uma característica Do movimento espírita Português Além do acolhimento A todos Que chegam Nas casas espíritas Com tanto carinho É o estudo Não é, senhor Vitor? Nós temos a preocupação De incentivar Ao conhecimento Achamos que o conhecimento É fundamental E é uma coisa Que nós temos Que ter em mente Como é que nós Podemos praticar Determinada atividade Se não tivermos Conhecimento Sobre essa atividade O espiritismo Não é diferente A mediunidade Não é diferente Então nós temos Que ter conhecimentos E como é que Adquirimos estes conhecimentos? Através do estudo Através da leitura Um estudo sistematizado Logicamente Nós podemos dizer Ah, mas eu vou ouvindo Eu ouço esta palestra Nós temos que ouvir Muitas palestras Para conseguirmos entender A doutrina espírita Nós temos que estudar Como é que nós Podemos querer ser espíritas Se não conhecermos A codificação Minimamente Para saber O que é que Kardec nos trouxe Quais são os pilares Para que nós Possamos estar de acordo Porque é para cada um de nós E nós temos que Interiorizar esses ensinamentos E mais O doutor Apocalipse dizia Que Jesus Deixou-nos o exemplo Mas nós temos que segui-lo Temos que fazê-lo Temos que pô-lo em prática Não é dizer ao outro Que eu faça E a doutrina espírita Também está baseada Nos ensinamentos Vamos fazer Vamos interiorizar Mas para nós Nós até podemos Ser uma pessoa boa Nós podemos querer Fazer coisas boas Mas se não conhecermos Como é que vamos fazer Então os códigos Da doutrina espírita Vão nos exatamente Conduzir Ao conhecimento Para que nós Nos possamos modificar É fundamental Que nós Nos modifiquemos Que nós Volte-te a referizar Que nós Renovemos as nossas atitudes Muito lindo Olha só gente Nós estamos com uma participação É uma participação Da Eliana dos Santos De Realengo Aqui do Rio de Janeiro Ela diz assim Boa tarde Meus queridos amigos Desejo a todos Do Clube de Arte Um ótimo Natal Repleto de alegrias Muitos beijos As atendentes Do telemarketing Que estão sempre carinhosas Que são sempre carinhosas comigo Olha que coisa bonita São companheiras queridas Que estão assim Sempre no telefone Recebendo as pessoas Que ligam Para pedir Livros CDs DVDs Para saber Dos horários Da TV Nova Luz Nós temos sempre As palestras Públicas Aqui na nossa casa Do Grupo Espírito Euripides Barçanufo Recanto da Prece Quintas-feiras Às 20 horas Que vai para o mundo inteiro Ao vivo Nós temos os nossos programas Ao vivo Toda segunda-feira Meio-dia Toda quinta-feira Meio-dia Temos as reprises E você pode acessar São mais de 1.200 vídeos Agora parece que mais de 1.500 Vídeos distribuídos Em 12 canais de exibição Então nós temos visualizações Terapêuticas Meditações Temos palestras Temos os cursos Do livro Céu e Inferno Livro dos Espíritos Do Evangelho Temos várias videoaulas Sobre temáticas da vida atual Analisadas à luz da doutrina dos Espíritos Então aonde quer que você se encontre Você pode acessar Inclusive pelo celular É só baixar Que você vai conseguir Baixar o nosso programinha ali E você vai conseguir atender Você vai conseguir entrar em sintonia Com esse material todo De evolução De harmonização E de conhecimento Eu estou aqui entrevistando Roberto Dutra Estou entrevistando O senhor Vitor Mora Que é presidente Da Federação Espírita de Portugal E eu vou perguntar Para o Roberto Roberto São tantos os ensinamentos De Jesus Que nós precisamos Ler, reler Para introduzi-los Na nossa vida Na conquista Dessa felicidade Já que o senhor Nos fala Que o reino dos céus Está dentro de nós Mas aí eu pergunto Qual que você acha Mais significativo O ensinamento Para a atualidade Para os dias atuais Aliás Eu gosto muito Do Chico Xavier Já falei com você E eu estava vendo Cedinho no carro E um trecho De uma entrevista Do Haroldo Dutra Dias Falando do Chico Diz que o Chico Estava numa Numa viagem E chegou numa cidade Muito pequena Chamada Umu Arama Eu confesso Que eu não sei onde fica Mas era muito pequena Mesmo E a chegada Do Chico Nessa cidade Foi um acontecimento O Chico estava gozando De boa saúde Aquela turma Aquela multidão Atrás dele E a casinha Era muito pequena Então ficava a gente Na janela Em pé Sentado em frente E tinha um pequeno espaço E o dirigente da casa Perguntou para o Chico Chico Que tanta gente hoje E Chico respondeu Sabe o que que é? É que as pessoas Estão com saudade De Jesus E hoje em dia Nós também estamos Com saudade De Jesus Porque Como Espírito puro Que é Governador E guia Da humanidade Inteira O principal ensinamento Dele está contido Lá nos Dez mandamentos Está contido Lá naquela frase Amai a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Está ali Toda lei É resumida Ali Se nós Amarmos o nosso irmão Como nos amamos Tudo vai ficar certo Porque não vamos Roubar de ninguém Matar ninguém Pegar o que é de ninguém Falar alto E brigar com ninguém A toa Quer dizer Está tudo ali Resumido nessa lei E então Para mim É mais importante Certo E o senhor Vitor O que lhe toca mais Nesses ensinamentos de Jesus Já que nós não podemos trazer Todos agora no programa Porque seria impossível Nos fale daquele Que mais lhe toca o coração Na atualidade O Dutra Tirou uma palavra Mas vamos passar A frente Porque há mais Há tantas Deixa aí vir a mim Uns pequeninos Ah Mas isso é bom Não é Os humildes E nós temos tido A preocupação Da educação Da infância De levar o conhecimento Aos jovens Que são amanhã Os adultos Amanhã serão eles Que estão aqui No nosso lugar E a nossa preocupação Tem sido grande Nesse sentido Mas sem dúvida O maior ensinamento De Jesus É que nós possamos Fazer ao outro Como gostaríamos Que fizéssemos a nós Aí Nós Quando nós Conseguimos compreender Essa Essa mensagem Esse ensinamento Que ele nos deixou Nós seremos diferentes Todos Todos Porque Compreender A importância De amar a Deus Mas amar a Deus No próximo Amando-nos A nós Nessa trilogia De amor Que é o Pai Que é o próximo E que somos nós mesmos Aí nós Com certeza Estaremos Num mundo melhor Onde deixará de haver Todo este conflito Toda esta intriga Toda esta situação Que nos preocupa Neste momento Mas que amanhã Nos conduzirá Ao esclarecimento E à felicidade Olha Portugal Vai acolher O Congresso Espírita Mundial No período De 7 a 9 De outubro De 2016 Eu gostaria De conversar Com o senhor Vítor A respeito Desse momento Tão significativo Vai ser um momento Alto Para o movimento Espírita Mundial É de facto Um encontro Em que vamos ter A oportunidade De convívio Com todos aqueles Que tiveram a oportunidade De estar presentes Vai ser numa zona Uma zona nobre da cidade Numa sala muito boa Que é a sala-tejo Do Conjunto Mel Arena No Parque das Cidades Em Lisboa Onde nós vamos reunir Na ordem de 2 mil pessoas Essas 2 mil pessoas Terão a oportunidade De ter Um conhecimento De temas importantíssimos Que se baseiam exatamente No amar a vida Amar o próximo Amar a vida Amar o próximo Dando-nos Ensinamentos Pela positiva No aspecto Do suicídio Do aborto Da eutanásia Da família Da violência doméstica Mas também No aspecto Da natureza No aspecto Da unificação Todo um conjunto Amar a vida Amar o próximo Este é o tema Do congresso Com todos os sub-temas Logicamente Que nos enriquecerão No nosso conhecimento Agora Senhor Vitor Quem desejar participar Tem algum Telefone Algum site Para contato O site O site do congresso É o oitavo Se é www.8cem.com Esse é o site do congresso Mas se for ao site da Federação Espírita Portuguesa Se procurar Espiritismo em Portugal Se procurar Federação Espírita Portuguesa Vai encontrar lá um link Que vai diretamente ao congresso Se procurar Se procurar Se procurar Se procurar A busca Em Congresso Espírita Mundial Vai direto Ao site do congresso E aí tem toda a informação Tem informação Para inscrição Informação De hotéis Toda a informação Está absolutamente disponível Com Com Essa busca simples Que é 8vo Sem .com www.8vo.sem.com Gente que maravilha É uma emoção Senhor Vitor Saber desse trabalho maravilhoso Que com tanta antecedência Já está sendo planejado E certamente com todo o carinho E o acolhimento Que são tão próprios Do povo português E atenção Que já temos muitas inscrições Não temos ainda todas Mas já temos muitas Muitas Oh que beleza Tem gente na Baixada Já tem gente na Baixada Olha daqui do Rio de Janeiro Já tem gente inscrito É ter atenção Às inscrições Porque Nós pensamos Que mais Dois meses Deve estar completo O A capacidade da sala Maravilha Gente nós estamos aqui Com a participação Da Marie Da Bretanha Na França Olha que maravilha Senhor Vitor Graças a Deus O nosso programa Ele está indo Pelas ondas do mundo E nós temos participação De companheiros Muito queridos De tantas partes Do planeta E ela diz assim Boa tarde Boa tarde Asmin Roberto Dutra E o senhor Vitor Olha só Jesus sempre conosco Como sempre Felizes Por podermos assistir Ao vivo Esse trabalho maravilhoso De divulgação Dando-nos a oportunidade De saber o trabalho Espírita no mundo Abraços fraternos E um beijo especial Para Yasmin Meu E da Elza Rossi Desejando boas festas Marie Olha Um beijo no seu coração Minha querida Nossa Elza Rossi Um beijo também No seu coração A Elza sempre participando E nos acompanhando Lá da Inglaterra É uma alegria imensa Saber que estamos todos juntos Nessa unificação Do coração de Jesus Abençoando esse trabalho Que a doutrina espírita Tem feito Roberto Dutra Qual é a sua fala Para esse nosso final de programa Nesse Natal No início de mais um ano Pegando o gancho Mais uma vez Do senhor Vitor Seria o da renovação Como o Santo Agostinho nos fala De nós avaliarmos E refletirmos O que podemos errar Começamos a contribuir Com uma nova humanidade Quando contribuímos Com a nossa elevação Quanto mais subirmos No grau evolutivo Na escala evolutiva Mais a humanidade Também subirá Porque seremos exemplos A serem seguidos Nosso maior exemplo é Jesus Se nós seguirmos Estaremos fazendo a nossa parte Faremos melhor ainda Se conseguirmos Influenciar aqueles todos Que estão à nossa volta E perdão Está na hora de nós Começarmos a perdoar mais A humanidade precisa Perdoar e se perdoar Para que avance Tirar essas amarras Que nos prendem As coisas materiais As coisas materiais E a doutrina espírita É nossa luz Nosso passaporte Temos já Esse passaporte Vamos carimbar Com o carimbo do amor Muito obrigado Yasmin Pela oportunidade É uma alegria Um abraço Um abraço Para o nosso querido Vitor Muito obrigado também Por estar aqui com ele O Roberto Dutra Vamos já passar a palavra Para o nosso querido Senhor Vitor Lá de Portugal Que está lá em Portugal Falando conosco Através do Skype O nosso querido Dutra Falou-nos sobre o perdão E tem essa sido A tônica da atualidade Nós precisarmos olhar Para os nossos corações E nos liberarmos Das mágoas E esse é um momento Tão propício Quantas vezes nós Arregimentamos Angústias e ressentimentos Com relação aos nossos familiares Com relação Aqueles que trabalham conosco E o Natal Ele é sempre Uma proposta De renovação De esquecimento A gente sabe Que passar uma borracha É difícil na nossa memória Mas nós podemos Neutralizar as energias Negativas Que estão em torno Daquela lembrança Compreendendo Que todos nós Erramos Então ajude-se A ser feliz Observando as mágoas Que ainda existem No seu coração À noite Antes de dormir Depois de uma prece Visualize Essa energia negativa Saindo Peça o amparo Do Cristo Para dissolver tudo E entregue Essa situação A Deus Nosso Pai Isso vai ajudar Isso vai ajudar você A libertar-se Mas vai também Retirar essa energia Negativa Do seu coração Trazendo mais paz Mais equilíbrio E mais amor E aí Eu convido Nosso querido Senhor Vitor Para nos falar As suas palavras Finais E também Nos lembrando De tudo aquilo Que nós precisamos Organizar Para o ano De 2016 O que nós temos Que organizar Para o ano De 2016 É de facto O PIB Nós falamos Muito no PIB Muitas vezes Não compreendemos É o que quer dizer O PIB Perdão Indulgência E benevolência Muito bom Ótimo Adorei Então vamos lá O PIB Olha gente Não podemos esquecer Do PIB Vamos usar já No próximo estudo Vamos estudar Vamos usar No próximo estudo Perdão Indulgência E benevolência Indulgência E benevolência Olha o PIB Na nossa vida Muito bom E isso faz parte Da nossa reforma Da nossa transformação Da renovação Das nossas atitudes Quando nós começarmos A pôr em prática O PIB Ou se nós tivermos Dificuldade Às vezes Queremos ser mais rápidos E lembramos Daquele bonequinho Animado Do bip bip Também serve Benevolência Indulgência E perdão Também Vamos então Ter essa consciência Que é importante Para nós Sermos mais benevolentes Sermos mais inteligentes E terem em nós Aquela noção De perdão Que Jesus nos ensinou Naquela lição Tão linda Que nos diz Que é indispensável Que nós façamos aos outros Como gostaríamos Que nos fizessem a nós Que nós nos consigamos Amar uns aos outros Nessa atitude De fazer Da vibração Do Natal Uma vibração De cada dia Que não Possamos limitar O Natal A uma época Mas que nos limitemos O Natal Ao nosso coração Para que nós Possamos cada vez Dar um testemunho Maior Dos ensinamentos Que conseguimos Interiorizar Dos ensinamentos De Jesus E que Ele Nos abençoe a todos Que as suas vibrações De paz De amor De energia A todos nos envolvam E nos pacifiquem Para que possamos Ser pessoas de bem Ai, Senhor Vitor Muito obrigada Pela sua participação No nosso programa Todos nós Estamos emocionados E desejamos ao Senhor A toda a nossa Família espiritual Aí de Portugal Um tudo de bom Um 2016 maravilhoso Um congresso maravilhoso Desejamos estar aí Para abraçá-lo pessoalmente E a todos os companheiros Desse lindo movimento Espírita português Será uma satisfação Para nós recebê-los Aguardamos E para nós Muito obrigado Por esta oportunidade Que a paz E o amor de Jesus Nos envolva a todos Agora e sempre Muito obrigada Senhor Vitor Muito obrigada Roberto Dutra Pela sua participação Obrigado Esmin Pela oportunidade Estamos juntos sempre Junto e sempre Feliz Natal a todos Feliz Natal E muito obrigada Você que nos acompanha Os companheiros Do Brasil e do mundo Que lindo Nós fazemos parte Da mesma família Isso é bom demais Um Natal Muito lindo Para vocês E nós ainda vamos ter Mais programação Ao vivo Até o final de ano Fique ligado Na tv Novaluz.com Que nós estaremos juntos Você nunca mais sozinho Um beijo no seu coração Até o nosso próximo programa Até o nosso próximo programa